Bom dia, crianças! Bom dia, Tássia! Bom dia! Isso, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula é a número 8. Uhul! Fala, viu, Tássia! Nós estamos usando essa revista aqui do Maternal, que vai falar assim, ó, os livros de Marcos, Lucas e João. Vamos conhecer o que Jesus fez. Jesus já fez muitas coisas. Nós aprendemos e continuamos fazendo. E a nossa lição vai falar bem assim, ó, a número 8, ó. Jesus elogia a oferta da viúva pobre. Isso, pobre. Fala viúva, filha. Isso, viúva! E o nosso versículo de hoje está escrito no livro de Lucas, Capítulo 6 e o versículo 38, Tássia. Vamos ler com a mamãe? Venham aos outros e Deus dará a vocês. Dá o quê, Tássia? Será que nós temos que dar alguma coisa para as pessoas? É isso que nós vamos descobrir na história de hoje! Filha, a nossa história de hoje está no livro de Marcos, Capítulo 12. Olha só, filha! Umas crianças. Olha só, crianças. Olha só. As crianças estão na igreja, estão no templo. E o que as crianças estão fazendo, filha? Ah, elas têm uma moedinha na mão. Elas têm uma moedinha. Olha. E Jesus está olhando crianças. Ah, elas estão ofertando na casa do Papai do Céu. Uhul! E Jesus está muito feliz com a oferta das crianças. Porque quando as crianças levam a oferta na igreja, Tássia, Jesus fica muito feliz. Aqui! É! Agora, filha, olha aqui. Hum... Agora tem um homem aqui, rico, cheio do dinheiro. Olha aí. Ele está levando várias ofertas. As crianças levaram uma oferta, uma moedinha. Mas esse homem rico aqui, ó, está levando um montão de moedinhas. E Jesus está pensando... Hum... Essa oferta, filha, não agradou Jesus. Por quê? Ai, que triste. Jesus não se agradou da oferta desse homem mesmo, que era um montão. Ai, 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 ai. Sabe por quê, crianças? Porque ele estava dando o que estava sobrando. Não estava fazendo isso de todo o coração. Estava fazendo isso para se aparecer. Para as pessoas falarem... Hum... Olha o tantão de oferta que ele deu. Olha quantas moedinhas. E esse não é o propósito que nós devemos ter. Mas olha só, crianças. Quem chegou lá na igreja? Quem chegou lá no templo? Oh! Parece uma senhora, filha. Uma velhinha. Como que ela está? Hum... Bem velhinha. E ela era pobre, filha. Não tinha dinheiro. Fala, que peninha. Ah, que pena. Não tinha dinheiro. Mas ela tinha um dinheirinho pouquinho. Ela tinha apenas duas moedinhas. E essas moedinhas ela ganhou para comprar comida. Mas mesmo assim ela falou... Hum... Eu vou lá na casa do papai do céu. E vou dar essas duas ofertas. Essas duas moedinhas. Em gratidão pela minha vida. Por todas as coisas que Jesus já fez por mim. E ele vai cuidar de mim. E aí, quando Jesus viu esse ato dela, filha, ele perguntou bem assim para os seus discípulos. Olha aqui, discípulo. Olha aqui, amigos. Vocês acham que quem que deu a melhor oferta foi o rico que deu um montão de ofertas e moedas? Ou essa viúva pobre aqui que deu apenas duas moedinhas? Aí o discípulo falou... Ah, quem deu mais que é melhor. E Jesus falou... Vocês não entendem nada sobre as coisas do céu? Quem deu a melhor oferta foi a viúva. Tássia! A viúva deu a melhor oferta, crianças. Mesmo sendo só um pouquinho. Sim! Porque ela deu a oferta de todo o seu coração. Ela deu o que ela tinha. Era tudo o que ela tinha. E ela ofertou com amor. Com gratidão. E esses são os sentimentos que nós devemos ter, Tássia. Quando nós ofertamos a casa de Deus. Tássia, você leva a oferta para a igreja? Sim! Tia Gleice, você leva a oferta para a igreja? Sim! Crianças, vocês que estão aí assistindo, vocês levam a oferta para a igreja? Sim! Se não, pede para o papai e para a mamãe para vocês ofertarem. Sabia que também na igreja, filha, a gente tem que dar o dízimo? Isso mesmo! Se nós ganhamos a nossa mesada, um dinheirinho, a gente tem que tirar um pouco para levar para a casa do papai do céu. Ingratidão e amor por tudo o que ele faz. Uhul! Então, não gaste tudo com doces, com outras coisas. Mas lembre-se de agradecer ao papai do céu, levando o seu dízimo para a casa do Senhor. Uhul! Filha, vamos louvar um hino sobre isso de ofertar? Vamos, vamos? Então, vamos lá com a mamãe cantar. Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Viu? Você também pode brilhar assim, ó. Uhul! Dando muitas ofertas. Agora vamos agradecer ao papai do céu, porque ele nos dá condição de ofertar, né? Vamos agradecer. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor se agrada quando nós ofertamos com todo o nosso coração. Senhor Jesus, me dê um coração abençoador, para que eu possa ajudar na Tua casa e ajudar as pessoas também. Em nome de Jesus, amém! Vamos para a nossa atividade? Será que nós temos uma atividade? Temos, Tássia! Olha só, olha só. A Tássia, gente, vai guardar no cofre dela as moedinhas de levar para a escola dominical, para o culto à noite. Vamos lá, filha? Guarda a moeda no seu cofre para pegar e levar para a igreja. Vamos ver? Uhul! Isso, vai! Êêê! Uhul! Muito bem! Agora vamos guardar aqui, porque nós temos outra coisa para fazer. Olha aqui, crianças! O que é isso aqui, Tássia? O envelope de dízimo! Ah, meu Deus! Lá na igreja tem o envelope para pôr o dízimo na sua igreja? Tem? Na nossa, tem. A Tássia vai pôr o dízimo dela para ela entregar lá na igreja. Põe no envelope, filha. Depois nós vamos levar na igreja. Põe o seu dízimo. E isso, eu dou o envelope de dízimo. Muito bem! Muito bem, agora tem que guardar, né? Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E se você deseja abençoar o nosso canal para ele crescer, então curte essa aula, compartilhe com muitas outras pessoas, porque assim você vai nos abençoar. E também, você gosta dessas aulas, do nosso conteúdo? Tem uma playlist aqui com todas as aulas que já ministramos. Também tem playlist da Tássia comendo coisas gostosas, né, Tássia? E aprendendo muito mais. Assista tudo, porque assim você abençoa o nosso canal. E nós aguardamos vocês aqui para a aula, para a aula número 9. Tchau, tchau!